Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como adicionar o ícone que pode ter sumido da sua TV Sempre Roku, o ícone de áudio e vídeo dessa tela aqui inicial. Então, pessoal, para poder adicionar este ícone, que é o ícone de áudio e vídeo, para você poder conectar equipamentos antigos ou DVD que possuem a entrada de áudio e vídeo, você não consegue. Eu vou ensinar para vocês como é simples e fácil. Nessa tela inicial, você vai descer a tela até configurações, vem para o lado e aqui você vai descer na tela até esta opção aqui, entradas da TV. Vem para o lado novamente e aqui nós vamos vir nesta opção aqui, entradas não usadas e AV, que é o áudio e vídeo. Vem para o lado e clica em configurar entrada. Beleza, já foi configurado. Só apertar a casinha do seu controle remoto para voltar para a tela inicial e agora já está disponível aqui o ícone de áudio e vídeo. Então, agora você já pode utilizar os seus equipamentos através dessa entrada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! E aí E aí Obrigado.